Oi, pessoal, tudo bem? Nesse vídeo, nós vamos calcular o volume de uma célula unitária cúbica de corpo centrado. Então, pessoal, essa é a célula cúbica de corpo centrado. Vocês podem perceber que tem um átomo inteiro dentro da célula unitária e outros oito átomos que são compartilhados com outras células unitárias vizinhas. Então, na verdade, cada um desses átomos de vértice corresponde a apenas um oitavo de átomo. Então, a gente consegue observar que existe apenas um átomo inteiro dentro da célula unitária. Para calcular o volume da célula unitária cúbica, vamos utilizar a fórmula para o cálculo do volume do cubo, V igual a A ao cubo, já que todas as arestas têm o mesmo tamanho. Então, A, para nós, será o tamanho da aresta. Temos também mais duas informações além da aresta, que são a diagonal da face, que vamos chamar de D minúsculo, e a diagonal do cubo, que vamos chamar de D maiúsculo. Eu vou transferir esses três átomos da diagonal aqui para o lado, sendo que o átomo do meio é o átomo central. E aí, eu vou transferir também esse triângulo formado pela aresta, diagonal da face e diagonal do cubo. A diagonal do cubo corresponde, então, a uma vez o raio do átomo do vértice, mais duas vezes o raio correspondendo ao átomo do centro, e, mais uma vez, o raio do átomo do vértice oposto. Então, conseguimos fazer uma relação entre a diagonal do cubo e o raio do átomo, ou seja, D é igual a quatro vezes o raio. É importante lembrar que o raio do átomo é um valor que é tabelado, então, você consegue buscar essa informação com facilidade. Além da relação da diagonal do cubo com o raio, nós conseguimos também relacionar a diagonal da face com a aresta. A diagonal da face corresponde à aresta vezes raiz de 2. E esse cálculo nós fizemos no outro vídeo aqui do canal que fala da célula unitária cúbica de face centrada. Dá uma olhada depois no link da descrição. Como se trata de um triângulo retângulo, nós podemos utilizar o teorema de Pitágoras, ou seja, A² mais B² é igual a C², sendo que A é a aresta do cubo, B é a diagonal da face e C é a diagonal do cubo. Sabemos que a diagonal da face é igual a A raiz de 2 e que a diagonal do cubo é igual a 4 vezes o raio. Então, nós vamos fazer as substituições aqui e temos que A² mais A raiz de 2² é igual a 4R². Vamos, então, organizar o nosso cálculo. A² mais A raiz de 2² é igual a 4R². Temos, então, que A² mais 2A² é igual a 16R². Ou seja, 3A² é igual a 16R². Vamos levar o 3 lá para o outro lado dividindo. A² é igual a 16R² dividido por 3. Vamos tirar a raiz aqui de todo mundo e vai ficar A igual a raiz quadrada de 16R² dividido por 3. Agora, a gente pode tirar a raiz para deixar uma equação mais limpa, mais simples. A vai ficar igual a 4R dividido por raiz de 3. Então, se lembre que lá no começo, para calcular o volume de célula unitária, a gente viu que precisa elevar a aresta ao cubo. E acabamos de inferir que a aresta é igual a 4R dividido por raiz de 3. Vamos fazer a substituição e assim fica. O volume da célula unitária vai ser igual a 4R dividido por raiz de 3, tudo isso elevado ao cubo. Ficaremos, então, com 64R elevado ao cubo dividido por 3 raiz de 3. Podemos, então, usar essa relação para calcular o volume de uma célula unitária de um átomo específico com um raio específico. Então, já vamos aproveitar e fazer um exercício utilizando essa relação. Qual é o volume da célula unitária cúbica de um corpo centrado de um metal com raio 0,1241 nanômetro? Vamos utilizar a relação que nós acabamos de estabelecer. Volume da célula unitária é igual a 64R ao cubo dividido por 3 raiz de 3. Substituímos, então, o valor do raio. Pode ser em nanômetros mesmo e o resultado será em nanômetros cúbicos. Se você quiser fazer isso em angstrom ou metro cúbico, é só fazer as conversões de unidade. Então, temos que 64 vezes 0,1241 elevado ao cubo dividido por 3 raiz de 3 é igual ao volume dessa célula unitária. Em seguida, 64 vezes 0,0154 dividido por 3 raiz de 3 é igual a 0,9856 dividido por 5,19. Temos, então, que o volume dessa célula unitária é 0,1899 nanômetros cúbicos. Finalmente, temos o volume de uma célula unitária cúbica de corpo centrado com átomo de raio 0,1241 nanômetros. Então, é isso, pessoal. Deem uma olhadinha no vídeo da célula unitária cúbica de face centrada. O link está na descrição do vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, deixe o seu like, se inscreve no canal, porque toda semana a gente tem vídeo novo. Um super beijo e até o próximo vídeo!